Música 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 É bó não derrubo Na minha vida, na minha casa, não derrubo A gente no atacar lula Se você estiver solteira agora com a música você cantaria pra mim? Gata E vá! É bó não! Se oAM, você se''lhe vi Choro em você C E eu fui meu perfeito Não lembra a gente com tudo texto Bacalho, mandando bola no seu beijo Algo era de quatro horas Desde o tempo, você vai de uma jovem Chamarei mil vidas Sem pé de um povo Mas em apenas um lar Minha! Música 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 Vamos lá, Gomba! Cristiano Socorro! Socorro, que não foi jogado, Boto de Deus, socorro! Boto de uma beijada, Não importa o que você gosta Só assim Música 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 Música